Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de olho no mercado, lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia sem grandes modificações, mercado trabalhando aí de forma mista, mas longe aí daquelas variações muito significativas ou de alta ou de baixa. A gente está falando aí de recuo de 0,75 nos vencimentos maio e julho e alta de 2 pontos no vencimento janeiro e meio ponto no vencimento março, ou seja, pouca mudança em relação aos preços do último pregão. Mas, afinal de contas, o que está acontecendo em Chicago? Por que esse compasso de espera? O que o mercado está querendo saber nesse momento? Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar hoje com o Rafael Mandarino, lá da AG Resource Brasil, está aqui já o Rafael com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por nos ajudar a entender mais uma vez esse mercado e essa dinâmica de precificação dos preços lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. E o que você está vendo aí nesse mercado nesse momento e qual que é a preocupação de quem está investindo hoje no mercado de commodities e em especial no mercado da soja, hein, Rafael? Meu amigo, sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sextou aí e, obviamente, a gente já olha com essa sexta-feira com toda uma perspectiva de uma redução de um potencial do risco, né, então a gente acaba vendo os players um tanto quanto mais mornos, né, em relação ao mercado em Chicago. A gente olha para um final de semana que questiona como é que virá o clima nesses próximos dias, a gente olha para algumas projeções com uma onda de calor ainda muito forte presente, próprias alertas, né, do nosso Instituto de Meteorologia aqui pelo Brasil e, ao mesmo tempo, alguma... Quando eu olho para a normalidade das chuvas, chuvas que estão projetando cair em algumas regiões do centro-norte do Brasil com uma normalidade aí na casa de 30% do que seria o ideal, o normal está caindo nesse momento, né, 15%, dependendo da região, tá, então há essa preocupação, ao mesmo tempo você já começa a ver um prêmio que responde, né, a essa diminuição de safra projetada, né, por várias consultorias, né, vários players já estão apostando nessa diminuição, estamos vendo isso em algumas localidades, recentemente estivemos no Mato Grosso do Sul, né, até comentamos aqui que a gente estaria indo, da última participação que eu fiz aqui, né, e saindo ali de Dourados, indo até Aralmoreira e voltando, né, por Maracajú, Cidrolândia, desculpa, Campo Grande, a gente saiu de Campo Grande, fomos até Dourados, né, fomos até Aralmoreira e voltando por Maracajú, Cidrolândia, havia, né, uma consolidação ali de 10%, 15% do potencial produtivo, apesar de plantas ainda, né, de hábito de crescimento indeterminado, enfim, a chuva chegando, dando uma melhorada, mas produtores já, né, com essa estimativa de 10%, 15% de perda diante de todo o estresse que as lavouras passaram. Eu recentemente agora, né, desci, passei por Goiás, porções de Minas, São Paulo, né, e agora estou aqui no oeste do Paraná, confesso para você que eu não tive tempo ainda de rodar, vou passar alguns dias por aqui e a gente vai estar trazendo, né, essa nossa visão aqui do Paraná, né, o que a gente está enxergando e ao mesmo tempo voltando para algumas outras estradas aí, cortando regiões importantes para trazer, né, a nossa visão. E aí em janeiro estaremos no Mato Grosso, tá, já fico aqui com esse chamado, né, final de janeiro a gente vai estar por lá, principalmente para estar olhando esse final, né, de ciclo, né, e acompanhando também a virada das lavouras que foram implantadas mais tarde, ao mesmo tempo o olhar para o milho, né, que já começa a bater cada vez mais na porta aqui, né, para essa tomada de decisão em relação ao tamanho de área e ao mesmo tempo os preços já reagindo. Então, o que temos para o final do ano? Final do ano, basicamente, chegando ao final de semana, o pessoal já pisando no freio, tá, a gente só vê uma atividade mais de fluxo de algoritmo, né, roubou, enfim, poucos posicionamentos, né, e isso acaba trazendo uma certa incerteza, mais ainda no mercado climático que a gente tem aí ao longo do final de semana para tomar uma decisão. E eu acho que o olho agora, ele não está mais no tamanho da safra, todo mundo, óbvio, quer saber o tamanho final da safra, mas há uma tendência natural de todo mundo começar a reduzir essas safras, né, a gente falava isso já tem um tempo, até apanhamos em alguns momentos aí pelo mercado, quando a gente falava que 160 acima era muito otimista, tá, mas agora todo mundo está vendo, né, então acho que agora é a gente começar a conversar um pouco sobre o que é a mágica que a Conab vai estar fazendo para janeiro para fechar esse quadro de afeto e demanda. Conab é essa que trouxe, né, uma relação de estoque uso extremamente apertada aí para a safra 23, 24, né, então a gente está com uma relação de estoque uso extremamente apertada, tanto na soja quanto no milho, e isso faz com que a gente veja, né, a Conab com um desafio grande aí pela frente para esse janeiro conseguir encaixar na conta final, né, essa relação de estoque uso que hoje está em 3,15%, estava fazendo a conta aqui, por isso que eu chiquei um pouquinho, tá, quando você pega o histórico, né, a gente estava numa relação de estoque uso em 3,94%, nessa relação de estoque uso em novembro, ou seja, houve um aperto significativo por conta da Conab. E o pessoal critica, ah, a Conab não está fazendo trabalho, não, vem reduzindo, reduziu bastante, tá, o aperto no quadro de afeto da demanda aconteceu, mas precisa, né, trazer a produção possivelmente mais para baixo ainda e reajustar a exportação, né, o consumo doméstico também, né, e obviamente isso tudo vai ser direcionador de preços e pressione ainda mais o USA, que normalmente em dezembro realmente já era de se esperar, apesar de estar voltando um assunto que já deve estar bem consolidado aqui com os ouvintes, mas dezembro realmente é morno, janeiro já toma uma expressividade maior, uma relevância maior, e a gente deve ver o USA fazer um trabalho mais condizente com o que a gente já está vendo a movimentação da Conab. Então, quando você traz, ô Rafa, quando você traz essa relação de estoque-uso para a nossa discussão e traz esse número, né, esse índice de 3,15%, o que significa isso na prática? É baixo? O que seria um índice tranquilo, só para a gente ter como comparação aqui? Quando a gente olha a relação de estoque-uso, obviamente que quanto menor o estoque e maior o uso, lembrando da fração, quanto maior esse uso total, obviamente ele vai pressionar essa relação e essa relação acaba perdendo participação, ou seja, ela acaba sendo menor. Quanto menor essa relação de estoque-uso, mais apertado está o meu quadro de oferta e demanda. Isso quer dizer que eu vim com um carry-in, um estoque de passagem inicial, produção, mais uma importação, que em função de uma demanda mais forte, teve uma diminuição. Diminuição, pegando, por exemplo, o quadro de oferta e demanda 22, 23, agora da Conab, dezembro, onde eles fazem um reajuste, né, a gente vinha com uma relação de estoque-uso um pouco mais folgada, né, mas agora 3,38%, quando você compara com dezembro, 3,15% para 23, 24, ou seja, há uma perda de relação de estoque-uso, ou seja, há um aperto nesse quadro de oferta e demanda, e esse aperto do quadro de oferta e demanda, ele tende a permanecer à medida em que a gente, né, veja preços ainda tão mais baratos no Brasil. Vide o exemplo do milho, por exemplo. Quando eu pego um quadro de oferta e demanda do milho, a gente está perdendo produção. A gente estava com uma relação de estoque-uso em novembro, em 7,24%. Na revisão de dezembro, como houve uma redução, né, do potencial produtivo e algumas revisões também de estoque de passagem de anos anteriores, nós caímos para uma relação de estoque-uso em 3,68%. Ou seja, esse aperto bem significativo do milho mostra de que necessariamente esse preço do milho tinha que começar a reagir, está reagindo e deve continuar reagindo à medida em que eu não posso, diante do que vem se demonstrando aqui, perder muito milho para o exterior. Eu tenho que atender uma demanda doméstica. Isso deve começar a acontecer no caso da soja? Sim, mas eu preciso, obviamente, que os preços comecem a refletir de fato a real realidade que a gente sabe que está acontecendo amplamente de uma forma bem heterogênea em vários estados brasileiros, principalmente concentrado aí no centro-norte. Então, esse quadro de oferta e demanda, para te falar, é um nível ótimo, não vou nem dizer isso, mas, por exemplo, um ano de 2020, 2021 e um ano de 2021, 2022, nós saímos de uma relação de estoque-uso de 6,5% para 3,64% no 2021, 2022. Ou seja, estamos surfando numa lateralização, de acordo com esse último relatório da Conab, 3,64%, 3,38% e agora 3,15%. É um aperto significativo e continuamos sofrendo um preço ainda nada atrativo que faz com que o produtor não queira vender. Eu preciso melhorar esse preço? Obviamente que sim. O prêmio já vem reagindo e com o Chicago acabando voltando alguns preços um tanto quanto melhores quando começar a refletir essas perdas por aqui, isso vai acabar trazendo um preço um pouco melhor para o produtor. Mas a volatilidade não deixa de estar na praça, o mercado climático não deixa de existir e, ao mesmo tempo, aquele produtor que quer acertar o olho da mosca com toda a produção, ah, não tenho certeza da minha produtividade. Lógico que você não vai conseguir vender muita coisa, mas eu acho que sim. Eu mantenho aquele nosso posicionamento de fazer algumas estratégias de defesa, principalmente falando dos custos, porque mesmo que a gente produza 150 milhões de toneladas abaixo, com o Magentina ainda entregando 45, tem chuvas nos próximos dias, deve continuar por enquanto favorável por lá e, ao mesmo tempo, um Paraguai que está sendo questionado também por essa seca, esse calor excessivo, a gente ainda tem um pouco mais de soja do que a gente tinha na temporada passada. E, ao mesmo tempo, os problemas logísticos do Brasil não se resolveram em sua totalidade. Então, a gente tem aí uma dificuldade que deve continuar batendo no grosso dessa colheita. A colheita é essa que vai trazer um pouco mais de espaço, safra mais acelerada, um pouco mais fechando o ciclo mais cedo, outras que deixaram para ser plantadas mais tarde em alguns estados, inclusive replantios acontecendo, então acaba esticando um pouco mais. Então, vai ser um tanto quanto uma taquicardia interessante essa colheita nossa. vai deixar tudo para os 45 minutos do segundo tempo, para a boca da colheideira acabar confirmando alguns dados estaduais e isso vai trazer, obviamente, mais tempero para essa nossa volatilidade. O produtor pode ser pego, sim, em um movimento de reversão, dependendo do momento que ele precisa desse capital. Então, a estratégia de fazer realmente um caixa, fazer uma trava, ela não é uma estratégia que eu gostaria de abandonar. Obviamente, a gente tem os nossos motivos para estar fazendo isso. Os outros anos, onde a gente fez uma capitalização positiva e um resultado positivo para os produtores, a manutenção disso é extremamente importante. Mas a gente tem escutado muita gente agora, que o mercado já está aqui, falando mais do mesmo, dizendo que não, agora não, é muito menor, mas até seis meses atrás o discurso era outro. Então, deixo aqui minha alfinetada, e desculpa estar tomando o espaço aqui do seu programa para deixar essa alfinetada, mas deixo aqui dizendo que é fácil explicar quando já aconteceu. Rafael, vamos entender a importância dessa comparação que você trouxe com o quadro de oferta e demanda. É um quadro de oferta e demanda apertado no Brasil, mas você lembrou aí que temos a volta da Argentina. Isso traz alívio quando a gente olha o contexto de produção na América do Sul, por exemplo? E isso dá um alívio também para Chicago? A gente vinha trabalhando com um excedente mundial este ano, algo como entre 10, 15 milhões de toneladas para essa soja. Isso quer dizer que a gente agora já perdeu 3 milhões de toneladas aproximadamente desse range aí, de acordo com o que o SDI trouxe, 2,3 de acordo com o que a Conab trouxe, e à medida em que a gente tem que confirmar, 45 acima de uma Argentina, eu preciso ainda trabalhar com o Paraguai próximo desses 10 milhões de toneladas, sendo que o Paraguai está bem sofrendo com o calor também, uma normalidade de chuvas abaixo, então tudo isso vai questionar a produção por lá também. Então, algum ajuste para baixo deve acontecer. Ao mesmo tempo, você vê uma demanda forte, principalmente falando de uma demanda doméstica americana, que vem, por exemplo, até o dado do NOPA hoje, que trouxe recorde, 189 milhões de buchos de esmagamento, nesse novembro, ou seja, a gente tem novas plantas que foram incluídas nesse relatório de outubro, e a gente deve ter novas plantas agora em 2024, entrando em operação, se não me engano, maio, junho, a gente já tem novas plantas sendo contabilizadas também para o consumo doméstico americano. E as vendas devem continuar acontecendo nos Estados Unidos, à medida em que essa soja está com um preço um tanto quanto mais descontado do que se projeta pela frente, e que está todo mundo já falando. Então, esse quadro de afeto-demanda global, ele precisa ou subir o preço para conter um pouco dessa demanda, ou realmente ele vai se apertar e, obviamente, vai acabar refletindo uma recuperação desse preço um tanto quanto atrasado, como é o caso aqui do Brasil. Ainda a gente tem uma projeção dessas exportações recordes, como a gente teve esse ano, a continuidade delas, dependendo dos preços que a gente conseguir ainda manter tão mais baratos, e vai continuar questionando esse quadro cada vez mais. Então, eu preciso sim que o mercado comece a enxergar isso, comece a entregar um pouco mais de precificação, o produtor realmente vai ficar parado esperando uma rentabilidade melhor, ainda mais com a perda de produtividade que ele acaba tendo. Então, o mundo não pode perder nenhuma saca a mais, eu acho que a gente está num cenário que precisava realmente dessa safra Brasil mais expressiva, mas lembra que a gente está olhando para um Estados Unidos no ano que vem que devem entregar um pouco mais de área de soja, e em detrimento da área de milho, por conta de toda essa produção de diesel renovável por lá, enfim, de demanda por novas plantas que estão ficando prontas. O que você está dizendo é que aquela gordura de 15 milhões de toneladas a mais nos estoques aí está sendo queimada, Rafael? Está sendo questionada, sim. E vai continuar sendo questionada, tudo depende agora, desses últimos momentos de dezembro, e a projeção dessas duas semanas agora é calor na próxima semana, depois uma chuva retornando, precisamos ver essa chuva retornando, e entender se o janeiro vai de fato continuar chovendo na projeção, quando chegar lá, daqui a duas semanas, final do ano, vai ser interessante ver como é que vão estar esses modelos. Caso as chuvas venham, obviamente, é interessante para a consolidação dos números que a gente tem aí projetados para dezembro, mas mesmo assim eu acredito que a gente vai ver uma pressão sobre Conab, sobre USTA, para que eles venham trazer mais próximo da realidade, do consenso aí do mercado, e apesar do mercado estar olhando para 159, 158, a gente acredita nesses nossos 155 e acredita que a busca vai ser mais ou menos próximo disso aqui. 155 é o que a G-Resource trabalha hoje. Isso. Tá. Bom, então, temos uma expectativa de melhora de preços, dá para traduzir assim, Rafael? Temos uma possibilidade de melhores oportunidades aos produtores e diante dessas melhores oportunidades do que eles estavam observando, a gente entende que a tendência da confirmação dessa produtividade ele tem que começar a se defender nesse mercado. Quem não se defendeu, quem já se defendeu, continuar se defendendo e ao mesmo tempo se a gente quer sonhar com preços tão melhores lá na frente, eu esperaria correr o risco com muito menos e um com custo já consolidado ou próximo de uma só consolidação total de qualquer forma. Mas, sim, dependendo da perda, dependendo do que virar pela frente, a gente pode, sim, esperar novas oportunidades nessas próximas semanas, como o prêmio já vem trazendo, Chicago dando alguma volta mais expressiva, isso acaba forçando um pouco mais aqui nos diferentes meses do Brasil. muito bem. Bom, Rafael, então, seu recado para o produtor que está ouvindo a gente agora. Nosso recado é, obviamente, um caminho para esse final de ano para que todo mundo continue com bastante chuva, que tenha temperaturas um pouco menos expressivas, mas a confiança nos modelos ainda é muito maior nessas duas semanas. Por enquanto, para a segunda semana vem um pouco mais de chuva, mas a gente precisa consolidar e concretizar essa chuva de fato. Uma vez que isso seja feito, o meu recado ao produtor é que não dá para brincar nesse mercado, a antecipação de muito movimento tinha sido feita já, a defesa nesse mercado foi possível em vários momentos e ainda tem algumas oportunidades. Eu acho que agora a nossa discussão ela para de ser a tendência da safra, que é a diminuição, é uma pressão para cada vez menores esses números do que a Conab vem trazendo e agora nossos olhos estão voltados com um pouco mais de atenção para esse tamanho desse milho Brasil. Milho esse que já começa a adicionar bastante prêmio frente a Chicago e que vai precisar segurar o máximo de milho por aqui porque senão vai fazer falta. Isso obviamente já reflete em preço para o mercado futuro ano que vem e produtores que podem já começar a buscar algumas estratégias de estar se defendendo nesse mercado quem já tem uma certeza de área quem já está com uma consolidação de ter uma certeza de quanto vai estar plantando. Então o nosso recado é esse final de ano vai ser bastante volátil bastante interessante estamos aqui continuamos trabalhando um feliz Natal para todo mundo não sei se eu volto antes e com certeza se voltar antes a gente deseja naquele momento um feliz ano novo para todo mundo mas se não um feliz ano novo também estamos à disposição em 2024 a gente só está de porta aberta para vocês. Boa Rafael Mandarino muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui ao longo de 2023 uma parceria estabelecida e forte e a gente espera estar contando contigo em 2024 também e dessa forma eu aproveito para te convidar para voltar sempre e afinal de contas temos muito o que discutir muito o que trazer de informação ainda para o produtor brasileiro o que está acontecendo com a safra no Brasil no mundo e principalmente o preço que ele vai colocar dentro do bolso e de forma rentável ter uma atividade lucrativa que justifique o trabalho obviamente todo esse trabalho que ele tem no campo obrigado Rafael pela parceria obrigado meu amigo deixo só o convite de volta a você se quiser um dia estar conosco no campo num crop tour visitando algum estado está em aberto a GeoResource sempre vai ser bastante honrada se vocês estiverem conosco então fica aqui o convite quando quiser está combinado Rafael grande abraço um abraço até a próxima fica com Deus está aí Rafael Mandarino a GeoResource Brasil aqui com a gente trazendo as informações do mercado pedindo atenção já não é mais a questão do tamanho da safra que deve ser levada em conta e sim como deve ficar o quadro de oferta e demanda principalmente olhando o Brasil nesse momento um quadro de oferta e demanda que está cada vez mais apertado e isso pode trazer uma firmeza para o mercado para tentar evitar um colapso uma falta de produto ou a tendência é de uma alta nos preços da soja por vir mas obviamente como o Rafael falou isso precisa acontecer de fato no mercado o mercado precisa de fato olhar para o que está acontecendo e fazer isso se transformar em melhores preços lá fora e nesse momento é a oportunidade de você também negociar o seu produto vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago você acompanha comigo agora na tela janeiro fechando aí com uma alta de 1.75 a 13 dólares e 15 centos por bushel o março 13 dólares e 31 centos por bushel queda de meio ponto o maio 13,43 queda de 2 pontos mais 25 e o julho 13,50 uma queda de 2 pontos mais 25 também esse é o quadro da soja vamos ver o que aconteceu com o milho milho também com leves altas março 4 dólares e 83 centos por bushel subindo 3 pontos mais 75 maio 4,95 alta de 3 pontos mais 25 julho 5 dólares e 4 centos por bushel 3,25 de alta e setembro 5 dólares e 5 centos por bushel 3,75 de elevação e a gente tem também o trigo trigo hoje subiu bem maio 6 dólares e 39 centos por bushel 13 quase 14 pontos de alta o julho 6 dólares e 44 centos por bushel 12,75 de alta setembro subindo 12 pontos fechando a 6 dólares e 52 centos por bushel são os números de hoje de fechamento do mercado a gente vai ficando por aqui agradeço a sua atenção a sua audiência notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada se inscreva em nossas mídias sociais no facebook notícias agrícolas no instagram arroba notícias agrícolas e no nosso twitter arroba notiagri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no youtube e na twitch notícias agrícolas oficial só para não perder mais than 2 mil reais tchau e aí no isso existe